Fala galera, boa tarde. Olha, vou fazer esse vídeo aqui rapidinho para falar para vocês três principais motivos pelos quais eu acredito que a Ripple, ou seja, a XRP, que é a criptomoeda da Ripple, tem grandes chances, se não a maior chance de vencer aí nesse novo Quantum Financial System, que é o sistema financeiro Quantum. Primeiro, a Ripple tem por característica a tecnologia de On-Demand Liquidity, que significa liquidação sob demanda, os pagamentos são liquidados instantaneamente, você pode enviar um valor alto de, por exemplo, 3 bilhões de reais em segundos, por um preço bem pequeno em relação ao que é hoje e o que é utilizado no Swift. Segundo, a XRP tem por característica ser mais econômica, mais rápida e mais sustentável do que, por exemplo, o Bitcoin e a Ethereum. Muitos pesquisadores e pessoal que está aí de criptomoedas, eles estão buscando cada vez mais eliminar a emissão de carbono. Então, por exemplo, a emissão de carbono na mineração de Bitcoin, na mineração do Ethereum, são bem mais altos do que, por exemplo, o XRP. Me desculpem. E fora as questões de eficiência do XRP e do XRPL, que é o XRP Ledger, que é a forma com que ele conduz o pagamento de um ponto A para um ponto B, a Ripple, por si só, já tem contratos fechados com mais de mil instituições financeiras globalmente. Então, ela tem participação tanto no setor privado, que são, por exemplo, grandes bancos como Santander, Bank of America, que é o Banco da América, que nos Estados Unidos é um grande. Ela tem parceria com o FED, que é o Federal Reserve, aqui nos Estados Unidos também. Tem parcerias com o Banco Central da Europa, Alemanha e outros países também. Então, assim, a Ripple oferece uma tecnologia que tem sido bastante utilizada e será cada vez mais utilizada. E a intenção da Ripple sempre foi de fazer com que eles sejam uma empresa global para ser o network do dinheiro, o network dos pagamentos. Então, por exemplo, cada vez vai ficar mais fácil para as pessoas transferirem valor de um lugar para o outro. Me desculpem, ontem eu estava gravando no carro e aconteceu um incidente, mas enfim, era essa a minha opinião sobre a Ripple XRP para o curto, médio e longo prazo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, não se esqueçam de se inscrever. E até mais, não se esqueçam de se inscrever.